O projeto Forma-se um Campeão da Academia Pequeno Dragão de Rolim de Moura recebeu recursos para a compra de equipamentos para poder trabalhar com as crianças aqui nesse projeto. E eu estou agora com o Sensei Silva, que vai falar um pouquinho. Sensei, como é que é esse projeto e quem é o parceiro que está podendo proporcionar a compra desses equipamentos para a academia? O projeto Forma-se um Campeão já existe em nossa academia há 13 anos. E o Poder Judiciário, graças a Deus, ao nosso trabalho, ao reconhecimento da sociedade, tem nos apoiando há 3 anos consecutivos. Foi graças a grandes parceiros como eles, o Estúdio Max, a Rolinete, que o projeto Forma-se Campeão hoje continua atendendo quase 60 crianças. E graças à doutora Juíza, à doutora Cláudia, à Solange, que é a diretora do cartório criminal, que acredita no nosso trabalho, todo o pessoal do fórum que sempre abraçou a causa da Pequeno Dragão, que conseguimos essa verba todo ano para comprar materiais para atender nossas crianças. Nós temos vários horários, tem horário, determinado horário, que é só exclusivo deles, tem horário, mais 3 horários, que é misto com os outros alunos. Então nós não temos essa diferenciação, não. Eles são atendidos igual aos outros alunos. São todos pegados essa causa de braços abertos para atender todos. E as crianças que são atendidas, nosso projeto é no mínimo de 6 anos, no máximo de 17 anos. Tem que estar matriculado na escola pública e fazer na parte deles. Não é só direito, tem os deveres também para poder participar do nosso projeto. O trabalho é muito bom com as crianças, trabalho psicológico, emocional, cardio, tudo. O Karatê é um dos esportes considerados mais completos que existe. E o segundo esporte mais praticado no mundo, de acordo com estatística. Esse trabalho está sendo realizado agora, preparação para o pessoal para a última fase estadual, que será em outubro, na cidade de Paraná, dia 19 e 20. E também devemos participar no Brasileiro, em torno de 10 a 15 atletas, que vai ser em Tapecerica e da Serra em São Paulo. Essa semana já começa um treinamento separado dos atletas que vão para o Brasileiro, que já tem que ser um treinamento mais pesado, porque disputar estadual é uma coisa, disputar um Brasileiro vai estar entre os melhores atletas do Brasil. Eu fico muito agradecido ao Poder Judiciário, ao Estúdio Max, à Rolinete. O Poder Judiciário, a doutora Cláudia, abraçou essa causa e tantos outros projetos na cidade. Isso faz a diferença. Eu sempre falo, eduque-se as crianças, não será preciso castigar os homens. Isso é sensacional, seja no Karatê, seja no futebol, balé, seja no esporte que for. É essencial uma criança praticar um esporte. Inclusive existe um estudo, talvez pode dar a diferença de pouca coisa que eu vou falar, mas se não me engano, a cada R$ 1 investido no esporte, se economiza R$ 10,00 em segurança pública e saúde. Porque a criança que pratica esporte não frequenta o hospital e nem dá trabalho para a polícia. Obrigado. 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 Obrigado.